Olá, olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Manhota de Política Internacional e hoje estamos aqui em ritmo de despedida, afinal esse é o último episódio da nossa websérie sobre atualidades em política internacional, conjuntura com finalidade de atender às demandas do CACD. Então se você chegou por aqui, mas ainda não acompanhou os episódios anteriores, nós já falamos sobre alguns países e regiões como Estados Unidos, China, África, América Latina e hoje vamos encerrar nossa conversa dando uma visão mais ampla a respeito de um continente complexo de bastante diversidade que é a Europa. E para falar sobre a Europa eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de receber aqui não só um excelente pesquisador, enfim, muito gabaritado, que já participou de outras atividades aqui do SAP, como também um amigo querido, João Ricardo Costa Filho, seja bem-vindo de volta e eu queria, para quem ainda não te conhece, pedir, claro, que você se apresente, então conte um pouco da tua formação, dos teus interesses e como é que você foi parar num vídeo sobre Europa. Vamos lá introduzir essa conversa para o nosso público, seja bem-vindo. Fernando, muito obrigado pelo convite, pela gentil apresentação. Bom, eu sou professor de macroeconomia da função de Túlio Vargas e eu sou pesquisador da unidade de estudos de complexidade de economia da Universidade de Lisboa. Na verdade, embora esteja neste momento no Brasil, eu trabalho em Lisboa e eu tenho uma ligação, eu fiz doutorado em Portugal, no Porto, na Lisboa, estou agora como pesquisador de pós-doutorado lá. Então, eu tenho essa relação com a Europa, me interesso muito pelo assunto, sou professor de macroeconomia, então, normalmente, os temas que estão na minha agenda de pesquisa versam sobre caráter macroeconômico, mas, claro, não dá para a gente falar sobre macroeconomia sem falar sobre política, sem falar sobre outros assuntos que tocam, que permeiam essa área. Então, eu acho que, como qualquer região do mundo, mas, em especial, a Europa é muito rica nesse tipo de assunto. Acho que é assim que eu caí aqui. Maravilha! Olha, vou até aproveitar essa sua biografia, né? Quer dizer, uma mistura de interesse acadêmico com experiência pessoal em relação à Europa, para fazer uma pergunta que dá o tom do que eu imagino que vai ser essa conversa, pedindo para você comparar a Europa que você encontrou nos dois momentos mais recentes em que você esteve em Portugal, no caso, né? Você falava do seu doutorado no Porto e agora desse outro momento de aprofundamento de pesquisa em Lisboa. Entre o primeiro período e esse segundo período, não só Portugal, mas o ambiente europeu, mudou muito ou está parecido? Olha, sabe que eu acho que mudou, assim, não digo que mudou muito, porque a Europa tem uma certa inércia, né, na sua concepção, assim, mas eu acho que mudou. Eu, quando eu fiz doutorado, eu fiz doutorado no Porto, acho que a distribuição de certas atividades mudou, assim, né? O Portugal, por exemplo, foi ganhando um protagonismo muito grande no setor de serviços, em parte, porque podia desenvolver esse setor, tinha muita capacidade, em parte com necessidade, porque a Europa tem a zona do euro e a zona do euro, quando eles dividem em uma moeda comum, a zona do euro tem diversas dificuldades em função de dividir uma moeda única para vários países, economias com dinâmicas muito diferentes, mas sem as condições necessárias para ter isso, né? Tem toda uma literatura que fala sobre o que você precisa para poder dividir uma mesma moeda, né? Para poder utilizar uma mesma moeda e a Europa tem essa dificuldade, essa dificuldade porque você não tem, assim, uma mobilidade dos trabalhadores, das famílias, empresas entre as regiões, não tem uma supervisão bancária unificada, para ter começado uma proposta, um movimento, ainda não está exatamente como poderia ser, embora o capital seja móvel, né? São, assim, os três grandes pilares de uma união. Então, quando os países estão divididos em um arcabouço como esse, o que acontece é que as diferenças, ou seja, vão se manifestando, quando você não tem mecanismos de compensação, as mudas estão se manifestando em outras esferas. Para alguns países, a taxa de desemprego cresceu muito. Então, eu acho que isso é interessante, né? Você tem um desemprego que naturalmente foi crescendo em alguns países e esses países tiveram que se reinventar. Então, por exemplo, né? Estou dando muito esse índice em Portugal, porque é onde eu tenho um contato mais próximo, mas eu acho que em várias outras regiões também você tem uma mudança. E essas mudanças que vão nascendo, talvez numa origem macroeconômica, elas vão tendo desdobramentos políticos, né? Eu acho que a Europa que eu encontro quando eu faço doutorado não é exatamente a Europa que dá uma vazão maior para esses movimentos mais radicais, para essa insatisfação com essa dificuldade em ter uma vida boa mesmo, que depois de sucessivas crises, né? Crise de 2008, crise da zona do euro, né? Essa dificuldade de engatar, eu acho que a Europa mudou nesse sentido. Eu acho que você tem países que aproveitaram oportunidades, seja porque elas estavam ali ou porque precisaram, mas também uma satisfação que começou a tomar corpo e ganhar a rua. E a gente tem visto isso nas urnas, né? Tem um movimento muito forte, alguma coisa tem acontecido no mundo, mas a Europa está muito marcada por essas divisões, por certos extremismos que estão surgindo, né? Maravilha! Você fala sobre os eurocéticos, sobre esse movimento que nós vimos crescer muito nos últimos anos de fato, culminando no Brexit, que a gente vai tocar mais adiante, mas eu queria aproveitar essa onda, né? Do que alguns chamariam de movimento de desintegração, não só da Europa, em vários lugares do mundo as estruturas de cooperação se enfraqueceram, né? Os acordos, os arranjos regionais perderam a relevância, o protagonismo que já tiveram. Eu queria te ouvir sobre essa reconstrução recente do processo de integração europeia, sim. A Europa é um projeto audacioso, né? Então, a criação de uma comunidade econômica, como é da única, como você disse, num contexto de muitas assimetrias entre os países, e a gente sabe que, principalmente no começo, aí da primeira década dos anos 2000, houve uma série de dificuldades na implementação do próprio euro, e depois em diversas economias, né? Que ficaram bastante em evidência, como foi o caso de Portugal, que a gente citou, da Grécia, da própria Itália, da Espanha, enfim. Mais recentemente, muita gente debatendo a centralidade de economias e também, né, de países politicamente importantes, como a França, a Alemanha, muita gente falando que esses países estariam, de certa maneira, financiando e politicamente também sustentando o modelo de integração. Então, eu queria que você reagisse a isso, né? Como você vê esse movimento dos últimos 20 anos, de uma Europa que, primeiro, inova em termos do arcabouço institucional, depois passa por sucessivas crises e que desemboca agora nesse tipo de interpretação que você mesmo mencionava? Eu acho que é importante, quando a gente vai colocar qualquer tipo de análise na Europa, eu acho que é importante a gente lembrar que esse projeto de Europa, de unificação, ele é forte o suficiente, e flexível o suficiente, na minha opinião, para acomodar, inclusive, essas dificuldades todas que a região foi passando ao longo do tempo, né? E o meu ponto é o seguinte, né? A Europa tem um movimento de integração até a página 2, porque você quer, sim, integrar do ponto de vista de mobilidade de bens, você quer ter uma integração de mobilidade de pessoas, você quer, claro, ter um fluxo de capitais, ou seja, aquele tipo de integração econômica que visa a promoção, um aumento de padrão de vida ao longo do tempo, né? E poder criar condições para que o sistema de bem-estar social, essa social-democracia, ou seja lá como a gente possa chamar hoje, esteja bem formatada, mas nós não temos, por exemplo, uma agenda muito incisiva de países entrando nas agendas de costumes e outras esferas, por mais que não concordem, né? Você tem um movimento muito mais sóbrio, uma coisa muito mais... Vamos tentar achar um meio comum, que é bom para todo mundo, e ninguém vai barrar e entrar nas agendas particulares de cada país. Então, você tem, por exemplo, agendas no leste europeu, que não necessariamente são compatíveis com ideais na Europa Ocidental, e mesmo que estejam em uma mesma área econômica, ou mesmo que estejam dividindo certas decisões nesse sentido, há sempre essa separação. Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre integração, eu acho que do ponto de vista econômico, por um lado, a Europa tem mostrado que tem muita vontade e tem feito muita força para isso. Só que a integração econômica, e eu acho que especialmente, por mais que a gente está falando dos últimos 20 anos, não dá para não mencionar que agora, com a pandemia, o que é a integração econômica, provavelmente vai mudar no mundo todo, na Europa em particular. Isso não significa se fechar, isso não significa necessariamente que esses movimentos que ganharam muita força, movimentos anti-Europa, anti-integração, que ganharam muita força, justamente porque a Europa não conseguiu acomodar os perdedores dessa unificação de uma área econômica, uma área comercial, de uma integração humanitária. Como a Europa não conseguiu acomodar isso, tem uma voz que vai crescendo, uma insatisfação que vai crescendo, mas eu acho que é muito difícil enxergar, por enquanto, um movimento muito forte na direção oposta. O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai repensar movimentos de uma integração em que você simplesmente começa a se abrir demais ao comércio, você tem uma divisão de onde a produção é feita no mundo, e a pandemia nos lembrou, embora a gente já tinha visto isso em episódios passados, mas a pandemia nos lembrou que a exposição, o risco, o custo, do ponto de vista para a sociedade, talvez não valha a pena se integrar nesse nível. Então, se por um lado você tem, você consegue produzir da maneira mais barata possível, e talvez aumentar a quantidade de bens e serviços, isso de alguma forma está associado a uma renda maior, os riscos, as vulnerabilidades que isso gera estão muito expostas nessa pandemia. Então, eu acho que nos últimos 20 anos a gente tem uma certa insatisfação que cresce, um questionamento desse modelo de integração, dessa divisão, pensando não só dentro da Europa, mas da Europa com o resto do mundo, que divide essa produção de bens e serviços, tem também esse modelo de integração dentro do bloco, onde você tem países que naturalmente, por exemplo, poucam mais, a Alemanha é um caso como esse, tem um pouco na Áustria também, e que acabaram sim financiando países que gastam mais, como Portugal, Irlanda, Espanha, mas o que é interessante, porque parece simplesmente que esses países começaram a gastar demais, e os outros países do chamado centro foram fazer uma benfeitoria e financiar esse gasto, mas também foi assim, porque para esses países poderem estar nessa situação de poupadores, ter uma casa um pouco mais arrumada, eles tiveram que parar, fazer ajustes, arrumar a casa, e isso só foi possível, então você só faz ajustes, por exemplo, na Alemanha, quando o resto da Europa compra os produtos alemães, porque é difícil você fazer ajustes quando ninguém compra de você, que é um pouco na agenda da crise da zona do euro, porque é você pedir para fazer ajustes quando ninguém está comprando, ninguém consegue compensar, assim, ali em 2011, então, eu acho que o que eu posso dizer é que ele veio para ficar e ele, de alguma forma, vai ser aperfeiçoado, e o aperfeiçoado não significa uma direção de um laissez-faire, uma coisa muito aberta, não acho que o caminho é por aí, ela pode ter muito essa vocação de junho, esses movimentos, essas insatisfações, que, por exemplo, culminaram com o Brexit, acho que vão continuar, sempre tem divergências nesse sentido, mas eu acho que a grande agenda agora é lidar com as diferenças, eu acho que é essa grande agenda do século XXI, desigualdades nesse plural que carrega muito a história, eu acho que é a grande agenda, e na Europa, seja dentro dos países ou entre os países, esse também é o grande movimento, então, eu acho que é uma integração, mas talvez uma integração com um pouco mais de sensibilidade ao que é o mundo, a economia do século XXI. E é nessa chave, justamente, que eu vou voltar no Brexit, muita gente, quando acompanhou esse movimento no Reino Unido, entendeu que, de certa maneira, estaríamos diante de mais um golpe, um golpe letal nesse processo de integração europeia, e aí, depois do primeiro BAC, eu diria que, pelo menos no campo das RI, houve uma polarização, assim, de visões, de um lado o pessoal que disse, não, não necessariamente, até porque o Reino Unido, já há muito tempo, era mais apartado do projeto de integração, a própria entrada na União Europeia foi um pouco errática, então, de fato, eles nunca estiveram lá para valer, vai haver pactos, mas não são tão significativos assim, outros arranjos vão compensar essas perdas e tal, e aí, claro, no lado oposto, os cavaleiros do apocalipse dizendo, bom, agora, então, foi aberto o precedente para que vários outros países queiram repensar esse modelo, que forças nacionalistas ganhem espaço dentro dos países e tal, então, eu queria ouvir um pouco a sua avaliação, considerando que o acordo, depois de demorar para caramba, saiu e, aos pouquinhos, está se implementando, houve mudanças também em vários países, então, não só políticas no próprio Reino Unido, como em várias das lideranças da região, queria ouvir um pouco sobre essa relação, países da Europa integrada e o Reino Unido no pós-Brexit. Eu acho que eu estou mais no primeiro grupo que entende que esse não é exatamente um golpe na integração, aliás, eu arrisco a dizer que talvez reforce a integração nos outros países, mas, claro, é estranho dizer isso neste momento que a gente está fazendo essa conversa, porque, do ponto de vista de celeridade, tempestividade de resposta a, por exemplo, a pandemia, ficou muito claro que, quando você precisa de decisões que levam, tem que levar em conta uma maior de países muito maior versus você poder decidir em uma região como o Reino Unido, essa diferença é muito grande e foi significativa durante a pandemia. Então, eu acho que, quando a gente pensa nesse tipo de situação, começa a ganhar força, dar argumento para aquelas vozes mais separatistas, que tem esse movimento. Mas, por outro lado, eu acho que, ao longo do tempo, vai começar, ficar claro os custos e todas as perdas que o Reino Unido vai sofrer em função do Brexit, do ponto de vista de todas as esferas mesmo, as empresas mudando, você tendo uma dificuldade em levar os trabalhadores em uma parte importante, significativa do PIB, ela depende de uma mão de obra imigrante, esse é um número bem conhecido, esse é um estudo bem conhecido há muito tempo, então, você depende dessa mão de obra que vem de fora. o próprio capital, você pode, assim, reslumbrar, claro, é mais difícil imaginar que um centro financeiro como Londres deixe de ter o seu protagonismo no mundo, mesmo porque tem há muito tempo, mas é mais uma coisa que começa a minar e você pode ter movimentos em função de diferenças regulatórias, de diferenças tributárias, você pode ter movimentos, inclusive, de uma migração de sistema financeiro para outras praças, dentro desse universo mais integrado. Então, eu acho que é prematuro e talvez exagerado dizer que o Brexit foi um golpe fulminante, eu acho que ele traz questões e eu acho que a Europa vai responder a essas questões, eu acho que é importante, ele traz questões sobre a dinâmica, a dinâmica política, mas como você responde aos problemas sociais, mas eu não acho que ele é um movimento, eu não acho que ele é suficiente para a gente começar a falar sobre isso. acho que nós tivemos episódios inclusive mais agudos do ponto de vista de integração, se nós pensarmos, por exemplo, em se tornar a Grécia, a Grécia teve problema com a cidade de estatísticas, a Grécia teve problema com a condução de política fiscal, teve diversos pontos em que naturalmente poderia ser removida da zona do euro, uma integração mais forte ainda, ela poderia ter sido removida com um discurso que faria sentido do ponto de vista político, mas essa vontade ou pelo menos o medo do que é poder se desintegrar ou pelo menos diminuir esses laços, eu acho que é tão grande essas duas coisas, o medo e a vontade, que mesmo numa situação como a Grécia, que não é um país central, que no meu opinião foi uma visão acertada, mas o meu ponto é que mesmo num país numa situação como essa, a Europa mostrou que a integração está aqui e eles vão defender, não vou dizer a qualquer custo, mas eles têm uma disposição a pagar custos bem altos de diversas formas, do ponto de vista de imposto financeiro mesmo, mas também do ponto de vista econômico e tudo que acarreta. Então, eu acho que o Brexit não é uma ameaça para a integração na Europa, eu acho que a Covid-19, a crise que surge da Covid-19 vai fazer a gente repensar esses movimentos, a forma da integração, mas eu acho que isso tudo é possível que a gente saia num próximo período daqui a 20 anos também, com uma integração mais adequada às agendas do século XXI, como eu tinha dito antes, mas lembrando que elas não é Pequim, não é Washington, então, assim, você não vai ter uma imposição de uma agenda em uma região muito grande, de uma maneira diferente, as coisas acontecem de uma maneira diferente, você não tem muito espaço para pontos muito distintos em agendas comuns, a coisa fica meio, a gente acha, até menos vamos falar daquilo que incomoda, um pouco essa dinâmica, eu acho que esse arranjo por enquanto parece fazer bem para todo mundo. Muito bem, e eu não posso deixar de tocar no assunto talvez mais comentado das últimas semanas, do último mês, que foi a transição de poder na Alemanha, e particularmente o fim da chamada Era Merkel, queria te ouvir como tem sido a reação entre os europeus a respeito dessa transição, o que se pode superar, o que representa hoje a Alemanha e essa nova liderança alemã para o futuro da Europa, queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que, aliás, eu particularmente acho que essa saída eu acho que ela foi muito injustiçada nesse debate, acho que a avaliação foi muito negativa, tem sido muito negativa em relação à contribuição que ela deu, porque se a gente pensar que na arquitetura da União Europeia, na arquitetura desse tipo de integração, a Alemanha tem um protagonismo muito forte, seja do ponto de vista do arranjo monetário, mas não só nas doenças de agendas políticas e todo esse arranjo social que existe, eu acho que a Alemanha tem uma voz muito forte e a Angela Merkel ela foi líder de um processo que conseguiu acomodar e resolver de maneira melhor ou pior, mas conseguiu acomodar e resolver diversas crises, diversos problemas, foi um problema atrás do outro, então você imagina o seguinte, você está lá, vem um problema, você apaga o fogo, você resolve, vem um outro problema, passa muito tempo no poder, você fica ali durante muito tempo, então é natural que num período tão conturbado o seu legado seja um legado que é para mim o legado da Angela Merkel, é um legado de que você tem uma capacidade de articulação, que você consegue resolver os problemas, você consegue levar as agendas da nova, você consegue resolver os problemas, é uma coisa mais, essa ideia de ouvir todo mundo, de integrar, de não criar necessariamente inimigos, mas tentar fazer conciliações, eu acho que ela consegue fazer isso sustentando posições fortes e sendo dura quando precisa ser, você tem esse papel e ela era uma líder de um símbolo, ela representava muito para muitas pessoas, ela era uma das principais caras da Europa, porque um dos problemas que dizem que na Europa é que você se precisa falar com o presidente, eu não lembro quem que disse essa frase, mas se você precisa falar com o presidente dos Estados Unidos, você sabe para quem ligar, se você quer falar com o presidente, enfim, mas na Europa tem que ser líder, as pessoas ligavam para a Merkel, esse é o ponto, essa era uma das líderes que tinha esse papel, por exemplo, a condução da política monetária pelo Banco Central Europeu, ela é muito influenciada do que Frankfurt pensa, por exemplo, e isso também tem a ver com o fato de que você tem até hoje uma capacidade de impor as suas agendas por parte da Alemanha, eu acho que o que acontece agora, e eu não estou dizendo que necessariamente a gente vai ter alguma coisa ruim ou melhor, acho que não dá para saber, mas o que acontece agora é que a gente tem dúvida, e dúvida é sempre um problema, porque quando ela fez tudo isso, ela fez um monte de coisa, ela conseguiu lidar com problemas seríssimos, a gente não sabe se isso vai continuar, a gente não sabe como é que vai ser a próxima liderança, como é que vai ser esses novos governos que vão surgir ao longo dos anos, vão lidar com isso, e se é um mundo em que ainda tem esses movimentos mais separatistas e tem essa lógica um pouco mais multipolar e essa desorganização, essa nova organização, não vou dizer desorganização, perder uma grande referência é sempre complicado, a gente fica um pouco sem onde se apoiar, então eu acho que isso abre espaço para problemas ou pelo menos para insegurança, para incerteza, o que não significa que eu acho que o que vai acontecer agora é ruim, mas só que é mais um tipo de incerteza porque ela conseguia navegar por toda a política, não só doméstica, claramente, mas também nessa relação com outros países, conseguia, tanto que se a gente começar a olhar o que é esse movimento de despedida dela, como ela tem sido recebida pelos líderes ao redor do mundo e mais especial dentro da Europa, eu acho que isso é uma evidência de que a Europa teve durante muito tempo uma grande líder, não era a líder da Europa, mas era uma delas, e agora a gente precisa ver se quem vem pela frente vai conseguir, quem vem pela frente consegue calçar os mesmos sapatos que não são para qualquer um. Sabe que você falava sobre a Merkel, essas novas lideranças, e aí me passou pela cabeça de fazer uma pergunta sobre essa relação transatlântica, Estados Unidos, Europa, até porque a gente tem aí, pelo menos do ponto de vista discursivo, uma transição bem significativa, então antes o Trump nos Estados Unidos, que era muito cético da globalização, das estruturas multilaterais e dos projetos de integração também, ele foi bastante crítico da Europa em vários momentos, com foco particularmente na OTAN, que ele sempre acusou de tirar vantagem dos Estados Unidos, tem aquela foto emblemática do G7, inclusive onde a Merkel aparece com as mãos sobre a mesa, numa posição positiva junto com outros líderes mundiais diante do Trump, então houve um relativo afastamento durante esse período. E aí depois, com a eleição do Biden, apareceu, de certa forma, uma expectativa de que as boas épocas da relação entre Estados Unidos e Europa poderiam ser retomadas, então um diálogo mais estreito, a busca por parcerias estratégicas, além, obviamente, do que já existe de comércio, investimento e por aí vai. Agora, nos primeiros meses do Biden, a gente acompanhou algumas frustrações que aconteceram em relação aos europeus, primeiro com a saída do Afeganistão, em que os europeus ficaram um pouco abandonados, não foram consultados, não foram envolvidos, ainda que tivessem tropas lá, no caso de vários países, depois veio aquela confusão com os franceses no Ocos, aquele acordo com a Austrália, várias situações, eu diria, um pouco delicadas, que para muita gente revelaram mais continuidade, talvez, do que ruptura, ainda que o Biden tenha sido alvo dessa expectativa toda. Por outro lado, a gente tem uma agenda nos Estados Unidos agora que é, em alguma medida, muito convergente com a agenda europeia, essa ideia da economia verde, a diplomacia verde, isso passa a ser um assunto que ninguém mais consegue evitar quando a parceria transatlântica decide ir nessa toada. Queria te ouvir um pouco sobre como é que você tem visto essa relação regional, essa relação bilateral entre o bloco, a Europa como um todo e os Estados Unidos, como você reage a essas coisas que eu falei? Eu acho que é super interessante esse ponto, porque as agendas convergem mesmo e eu acho que é aí onde você tem oportunidades para algum tipo de parceria. o que eu quero dizer com isso? Eu acho que os Estados Unidos vão perseguir a sua agenda doméstica, tem uma questão com uma disputa em relação à China, essa acho que é uma das grandes agendas, então assim, se a Europa puder ajudar, ela vai estar na agenda, as parcerias vão acontecer. Eu não acho que a Europa não vai ser uma prioridade, eu acho que ela vai ser localmente uma prioridade, especificamente uma prioridade em alguns casos, quando essas agendas convergem, inclusive, talvez reagindo não só a isso, mas as iniciativas na China e a Europa lançou esse chamado Go Go Getaway, que é essa iniciativa de tentar se colocar, que é uma iniciativa um pouco, que foi muito criticada, por exemplo, na Decor, na última edição do dia 4 de dezembro, muito criticada, porque a ideia é, bom, você tem esses movimentos muito fortes de infraestrutura surgindo na Ásia em geral, não só na China, você tem também uma agenda de infraestrutura e essa mudança de matriz energética, não só de matriz energética, mas de formatação e pensamento de como organizar a economia do ponto de vista mais sustentável, a Europa não pode ficar atrás, então, eles também lançaram alguma coisa que no fundo, as críticas vão dizer, olha, vocês não lançaram nada de novo, vocês só repaginaram um monte de coisa que já existe, deram um nome bonito, não é exatamente, mas eu acho que isso mostra o que? A Europa querendo marcar a sua posição, porque ela tem que estar fazendo isso no debate, ela tem esse papel mais moderador, digamos assim, e quando você, quando entra um presidente que por um lado é naturalmente mais moderado, só nos Estados Unidos, que é naturalmente mais moderado, parece se aproximar, assim, desse discurso do que acontece ali em Buchanan, mas eu acho que, eu acho que foi um pouco de ingenuidade achar que agora a gente ia ter uma agenda para a Europa, ia ser uma integração super forte, os laços vão se estreitar, porque não é isso que vai fazer com que os Estados Unidos consigam atingir os objetivos domésticos ou os objetivos dos Estados Unidos em relação à dinâmica internacional. Então, eu acho que vai ser muito caso a caso, assim, você vai ter momentos específicos onde essa agenda converge, então vamos fazer parcerias, vamos desenvolver tecnologia junto, até o ponto em que você precisa dessas parcerias para serem desenvolvidas, mas, eu acho, se a disputa da fronteira tecnológica que a China já está liderando em diversos setores, se essa disputa é cada vez mais necessária para esse protagonismo internacional, ela passa por você ser dependedor de uma tecnologia à frente dos seus concorrentes, eu acho que tem um limite do quanto essas parcerias podem surgir, então, o que for necessário para os Estados Unidos desenvolver junto à Europa, porque sozinho não vai dar, vão fazer, mas tudo flui super bem, porque o discurso é muito mais moderado, porque eles têm esses interesses, porque a Europa também não pode estar útil de dizer não, não quero, por outro lado, os Estados Unidos sabem que precisam, não é agora, 2021, mas é como uma perspectiva retomar, ser o grande impulsionador do progresso tecnológico do mundo, ainda é em alguma medida, mas a gente já vê sinais de que, olha, a China de agora não é a China de 20 anos atrás, ela está empurrando a fronteira tecnológica em diversos setores, e, portanto, os Estados Unidos precisam se ajustar a isso. Essa é a agenda que eu vejo dos Estados Unidos e, portanto, eu não acho que a Europa é uma grande prioridade, então, onde não atrapalhar vai ter que ouvir, é uma onda de juntar para fazer parcerias, mas eu não acho que é o grande driver das próximas decisões dos Estados Unidos, essas relações, eu acho que elas vão estar melhores do que estavam com o Trump, mas eu não acho que venham aí grandes iniciativas mais abrangentes. Muito bem, eu abri o primeiro episódio da nossa websérie lá sobre Estados Unidos dizendo para a nossa convidada, a professora Clarissa, que a estratégia era a seguinte, eu ia dizer, Clarissa, fale sobre os Estados Unidos, ia sair correndo e ia deixar ela falando sobre os Estados Unidos em meia hora. E agora, encerrando a nossa websérie com esse último episódio, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, vou voltar ao ponto de partida. A gente passeou por vários temas e falou sobre várias coisas aqui ao longo da nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte, uma provocação, se depois de tudo isso que a gente conversou, eu dissesse, João, o que faltou para a gente acompanhar na Europa? O que alguém que quer se manter atualizado sobre a Europa não pode deixar de ter em vista e sair se correndo? O que você responderia? Acho que Rússia. Eu acho que Rússia é assim, Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia, essa escalada, as tensões. Se eu fosse escolher um tema em uma palavra, eu acho que seria a Rússia. Então, quem quer acompanhar a Europa não pode deixar de entender o papel da Rússia, político e econômico, para poder entender por que essas tensões escalam, qual é o seu protagonismo dentro da região. Eu acho que Rússia é crucial. a gente passa por vários assuntos, nós poderíamos fazer várias outras conversas sobre a Rússia, em particular, não seria suficiente ainda. Se você quer estudar, se você precisa estudar a Europa, quer estudar a Europa, não dá para estudar a Europa sem estudar a Rússia. Olha que já ficou a deixa e nem foi combinado, para vocês pedirem pela parte 2, pela segunda temporada dessa websérie. Se vocês quiserem que a gente continue falando sobre outros países, regiões, quem sabe a Rússia, Oriente Médio, que a gente não teve tempo de explorar nessa websérie, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo, pedir que se vocês se mobilizarem e a gente perceber que de fato tem interesse, a gente volta, faz a parte 2, a continuação da websérie de atualidades, indo para outras regiões do mundo e aí entrando nessa discussão que o próprio João está aqui sugerindo. João, para finalizar, eu queria te deixar à vontade para você fazer as suas considerações finais e também te pedir algumas orientações, sugestões de materiais, fontes, enfim, dicas de acompanhamento para aqueles que querem se aprofundar, que querem saber mais sobre os temas que a gente tem conversado aqui. Como é que você recomendaria e dirigiria esse estudo? Acho que a gente pode terminar assim. Assim, foi um prazer conversar, acho que nem vi passar, você falou meia hora, achei que tinha que fazer cinco minutos que a gente estava conversando. Eu acho que é o seguinte, a Europa vai ter, pós-Covid-19, a Europa vai ter muitos problemas para lidar com o fato de que, por exemplo, diversas economias que já entraram de maneira diferente numa crise tiveram respostas distintas a essa crise, por capacidade mesmo, você não tem a mesma capacidade de resposta em Portugal e na Espanha, na Irlanda e na Alemanha e na Áustria, enfim, então você tem que vão competir no mesmo mercado comum, ou seja, nas mesmas condições e isso pode acentuar diversas desigualdades e como eu estava falando no começo da nossa conversa, eu acho que desigualdades nesse plural de diversas formas é a grande agenda, é disso que a gente está olhando, você tem esse movimento para tentar minimizar todos os tipos de oportunidades que são retiradas porque as pessoas não têm algum acesso, não têm hand-rolls, tem certas características que fazem com que elas não consigam e isso vale para as pessoas dentro dos países e vai valer para os países a relação entre eles, eu acho que é entender essas novas dificuldades ou esse agravamento das dificuldades já existentes pós-Covid-19. Eu acho que para acompanhar tudo isso, eu entendo dois tipos de fontes, eu acho que a cobertura ela é muito boa quando você lê, por exemplo, o Modern Economist, quando você lê, por exemplo, o Le Monde, quando você lê jornais desse tipo, quando eu falo de Times, eu acho que é importante você acompanhar conhecendo o corte de cada um desses veículos, se você entender exatamente como é a linha editorial, eu acho que fica tranquilo você ajustar esse tipo de pensamento, eu acho que é importante, mas não acho que é suficiente, eu acho que você precisa começar a ler também não só dessas notícias para poder se enterrar do que está acontecendo, mas análises um pouco mais profundas, tem um site que eu adoro, que é o Project Syndicate, por exemplo, que fala muito sobre outras regiões, não só, faço no Brasil, faço nos Estados Unidos, muito, mas que os especialistas tenham um espaço que não é exatamente uma matéria de aula muito curta, mas não é um artigo acadêmico, não é uma coisa muito rebuscado, mas que eu acho que dá uma abertura legal para quem quer uma análise um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais profunda, inclusive, por exemplo, que é um economista super famoso, publicou recentemente um artigo lá, mostrando, e ele coloca várias evidências e vai relacionando com a literatura, sobre questionamentos desse modelo de integração, de globalização, de integração econômica muito excessiva e os custos associados para a sociedade. Então, eu acho que, por exemplo, para quem quiser continuar essa conversa que nós iniciamos agora e ter uma análise mais profunda com algumas referências, um artigo como o dele é ótimo e tem vários outros especialistas, não só economistas, tem especialistas de diversas áreas que escrevem que eu gosto dessa pluralidade que você tem lá, eu acho que é uma recomendação interessante para quem quer continuar a entender o que está sendo debatido, mas quando precisa de uma análise um pouco mais profunda. Eu assino embaixo, adoro o Project Syndicate, recomendo também para outras regiões, como o João falou, ambiente plural e é isso, uma linguagem muito boa, com muito lastro, vale a pena realmente. João, queria te agradecer por ter participado com a gente dessa Farewell Party aqui, da nossa festa de despedida da websérie Volte Sempre, você é muito bem-vindo e a você que nos acompanhou aqui nessa websérie, eu agradeço muito pela sua audiência, eu recomendo que você conheça as outras webséries que nós já fizemos aqui, nós já falamos sobre o CACD para iniciantes, se você está chegando agora quer saber mais das características do concurso e da carreira diplomática, nós fizemos uma websérie sobre mulheres na diplomacia, entrevistando várias diplomatas em diferentes momentos da carreira, nós já fizemos aqui uma websérie sobre o Instituto Rio Branco, como são as características da nossa academia diplomática, enfim, tem muito conteúdo de qualidade, gratuito, entrevistas muito legais, teve uma websérie também sobre grandes diplomatas brasileiros, entrevistamos vários ex-chanceleres e diplomatas importantes, então vale a pena, a gente vai deixar linkado para você aqui nos cards e se você quiser a parte 2, se você quiser a continuação dessa websérie, não deixe de compartilhar nos grupos, enfim, e também deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança